ah 811 811 vai 811 qual que é 811 achei é zoado em eu vou de 7 belo os dois da na mesma os dois são ruins pra cacete eu vou de 7 belo O sete belo eu acho que consegue ser pior ainda, velho. É pior. Nossa, o sete belo escorrega demais, velho. Escorrega. Mano, eu acho que eu não consegui escolher ele. Vamos ver. Fire Slump! É um pobre nasceu. É, ué. É verdade também. Não, consegui. Foi ele. Bora, hein? Sete belo. Bora lá, hein? Ó, o bagulho é o seguinte, meus caros amigos. A vida é uma caixinha de surpresas. Um dia é da caça. Outro dia é da moringa do Léo, que eu vou comer. Ô, criança, você não esqueceu ainda, velho. Não esqueceu, é? Não esqueceu? Deu tempo de esquecer? Foi a hora e corrida. Foi 10 segundos. Eita, porra. Já me fudi? Ah, Chico, eu não me fudei com vocês fuderam. Vamos. Caralho. Ah, vai todo mundo. Vai todo mundo. Caralho. Caralho. Olha o botante aqui no check-in-point. Caraca, velho. Olha o botante no check-in-point. Olha essa porra pra sair, velho. Nossa, o set belo pra sair é fuder. Ah, eita, tinha uma trap aqui, velho. Tinha um buraco aqui, mano. É, não. Sozinho. Nem preciso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esticulai. Nossa, eu odeio. Nossa, alguém foi parar na água ali, moleque. Quem? Quem foi? Eu. Vai, Caio. Vai, Caio. Vai, Caio. Tô indo. Tô indo. Nossa, fudeu. Nossa, os carros é ruim demais, velho. Caralho, eu fiquei no buraco, preciso também. Nossa, olha isso. Olha, Pico. Peraí. Nossa, velho. Sai, Caio, Chico. Ele não consegue frear um pouquinho, não. Vai, Vida. Vai, Vida. Vai, Vida. Vai, Vida. Vai, Vida. Vai, Vida. Vitor, que eu peguei o 811, velho. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Olha isso. Peraí, cara. Caralho, que zona. Me derrubaram lá pra baixo, mano. Peraí, peraí. Eu tô tentado, espera aí, eu tô tentado. Mas o Vida, louca. O Vida é minha. Calma aí, pô. Bora, pô. O Zero já tá em tubo, velho. Tá no meio do batagão. Nossa, o Zero tá testando mesmo a corrida, velho. Ela é belidez, né? Caralho, mano. Que lixão. Olha, no tubo tem que ficar no chão. Não faz tetoroide, não. O tubo é fechado no final, hein. Vai, confia no caipa, velho. É, lá. É o que eu tô falando. O tubo é fechado no final, hein. Ué? Tem que sair pelas bordas. Ai, tem que voltar, tem que voltar aqui. Não, não, não. Tem que sair pelas bordas. Ai, entendi, entendi. Vou restaurar, calma. Não, não. Não, é melhor assim, eu acho. É não, bebê. Você tem que sair e pegar a checkpoint lá de fora. Achei aqui. Ah, bã. Vida, vida. Chega, no Zero e rito. Puxa, o Cross foi lá pra baixo, velho. Tinha que fazer uma manobra radical pra pegar o sexoinho. Cadê o Cross? O Cross tá bem mudinho. O Cross tá chateado pra caralho, que ele tá aí em último. Ele tá com ódio do Leo, todas as formas da vida. Ele tá tanto com o ex-chateado. Espera aí, mano. É o seu head-book que ele tá tomando. Entendeu, Azuz? Ele tá resolvendo. Eita, mano. E sete bela é na terra. Não, não dá, cara. Não, o 811 aqui é trágico, velho. Não, trágico. Você tinha que pegar essa merda aqui, ó. Nossa, mano. Mas o 811 é bem ruim também, velho. Tá maluco. É você que tá na minha bota aqui, irmão? É, porra. Ah, disciplina aí, então, cara. Olha isso, velho. Não acelera essa porra aí, não. O Cross, o Cross tá aqui. O Cross tá mutado. Ah, o Poké, irmão. É o Poké. O Cross deve ter saído pra resolver alguma coisa. Ele tá jogando. Tá jogando? Desceu o HD lá, o bagulho do HD. Só pode. Ou então ele tá fazendo alguma pegadinha com nós. Mano, tá ligado, o Cross, né, mano? Ou ele tá quietinho caçando o Léo. Ih, ele tá atrás de mim aqui, né? Eu e ele ferrado aqui. Segura, Léo. Segura, que é a vingança. Não quer plena? Ele tem que tá falando mutada. Ah, cara, eu passei longe, ô Zero. O que eu fiz? Ah, Zero. Passou direto? Descuou, velho. Eu passei direto e não dá pra voltar, cara. Restaura. Ah, vai se foder, mano. Que cheiro aí, todo mundo chegou. Ó, tem uma trap dentro do tubo rosa, hein. Valeu, Zero. Como, Zero, mano? Zero é um cara... Rapaziada, o Zero é sensacional. Zero é sensacional. Agora o Caio, o Caio quer dentro de se foder. Acelerei demais. Nossa, olha o amarelo ali, velho. Acelerei demais, velho. Vai tomar no cu, mano. Não é possível isso. Nossa, quando eu chego no Zero, me foda, mano. É por baixo, tio. Eu tenho tipo de mandinga. Tá louco, tio. Mano, essa porra é... Mano, canta pneu demais, velho. Poxa, era por baixo, tio. Eu falei que era por baixo, cara. No final do tubo rosa, vocês têm que dar uma freadinha de leve. Freadinha de leve? É, adianta acelerar de pra caralho. Ô, Zero, você não joga conversa torta pro meu lado não, hein, Zero? Freadinha, então vai. Então vai acelerar só pra você ver isso, ó. Aí tem uma pedra no meio do tubo, velho. Onde já se viu isso? Caralho, velho. Olha, eu tô cagado aqui no tubo, velho. Porra, tio. Cagar de fome? O cara tá esperando eu passar, filha da puta. Mano, ele deve ter mutado, mano. Ele deve estar se zoando lá. Ah, cara, puta que pariu. Nossa, mano, eu fui dentro. Ó, tem que acelerar pra caralho aí na saída do tubo aí. Filha da mãe, cara. Ele tá me esperando. É, né, Calaco? Filha da puta. Tô cagado de fome. Olha isso, mano. Ele tá me esperando, esse filho é da puta, cara. Filha do de fome. A casa aqui é o puxelhão. Ah, vai se fuder, mano. Não quero mais fazer essa corrida. Ah, eu tô lascado aqui. O que foi, velho? O Chico tá voçando. É, porque... É, porque... É, porque... O Chico tá voçando. Não, mano, na plataforma. Não... Uh! Ah! Tem que ir pra onde, cara? Eu me perdi. O Chico consegue me ferrar, velho. Cadê você, cara? Vai tomar, velho. Eu me perdi mesmo. Ah, tem que pegar o check pinto aqui. Ah, mano, eu tô... Ah, essa corrida eu tô... Tá. O Chico, o Chico... Tá te fudendo aí, velho? Mano, tá ali ele brigando, né? Se ele pode estar checkpoint, vai. A gente tá brigando com o outro, velho. E o Zero no mudinho lá na frente, né? Eu tô aqui passeando aqui. O Zero é o completo lixo. Pelo menos o Zero falou outras trevas. Ó, eu já falo uma coisa pra vocês. Pode trocar o título de testador de corrida aí, viu? Porque o Zero tá foda. É, o Zero tá foda. Eu tô nada, rapaz. Mano, eu tô em último. Eu vou ficar atrás dos dois merda aí brigando ainda. São completo inútil. Olha lá o cara que chegou pra baixo. Descendo pra baixo, Leandro? Não. O trânsito tá muito puto, velho. Ai, carro maldito, velho. Mas aí ele tá me esperando ali no checkpoint, mas eu tô na puta, velho. Ai, 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 ai. Ai, de novo não, velho. Ó. Caralho, tô no meio do trânsito, João. Mano, o carro não vai, velho. Caralho, essa porra são duas voltas, mano. Duas voltinhas, duas voltinhas. Ave Maria. Pujo de ação. Porra, velho. E vocês dois no desespero aí, Léo. É o que eu estou esperando aqui pra foder, ó. Mas eu não consigo, velho. Não tô conseguindo fazer essa porra aqui, ó. Os moleques me tragam mal. Tô impressionado, mano, que eu tava em segundo, tipo, muito longe. Agora eu tô em quinto. O nível de competência é enorme. Bora atrás, mano. Caralho, vamos, cara. Ninguém merece um carro desse, velho. Esses 811 é muito ruim, na moral, tio. Mano, o 7 Belo consegue ser pior, velho. Que isso, irmão? O 7 Belo patina pra caralho, coitado do carro. Então, catiço, velho. Mano, ó. Você não pode acelerar tudo que o carro fica rodando parado no lugar, velho. É, mesma cena aqui. É, mesma cena, irmão. Não tem honra. Vou perder sem estria nenhuma. Mano, caralho. O carro é muito puto, velho. É, bicho. É minha vida. Ele tá te perseguindo aí, Léo? Não, ele tá parado. Ele tá, tipo, me parando, tá ligado? Ficando na minha frente e tal. Eu tô me lascando sozinho. E ele vai apostar isso. Ele é doido? Lógico que vai. Ele vai apostar te roerando, irmão. Olha lá, ele tá vindo, ó. Sangue no zóio. Por que ele não tá falando no teste? É que ele tá atendendo o telefone? Não, cara. Ele tá de putaria, pô. Ele tá de putaria, ele tá de putaria. Tá fazendo uma chupeta com a boca ocupada? Não, não é uma chupeta. É um Kelvin. É um Kelvin. Você podia esperar só um pouquinho aí, né? Vou esperar aqui, peraí. Mano, o Cross tá muito puto, velho. Pra nós fazer uma Thumb E-mail. Thumb E-mail? É, que eu vou enviar por e-mail. Ah, é, é, caralho. Ah, fez sentido. Ué, eu não peguei o checkpoint lá atrás, é isso? Ele andando no tubo aqui. Aumento. Ué, pior que o Zero esperou mesmo. Eu não peguei o checkpoint, velho. O Zero é disciplina, mano. Pode ir, velho. Pode ir. Zero é disciplina. Não é que nem o cara que fica falando a caminhada errada pra nós. O Cavaco, o Cavaco vira devagarinho com o carro. Ai, ai, ai. Ai, vai escroder. Vai escroder. Vai escroder. Ah, escrodeu. Caralho, Harvey, filha da puta. Que merda, velho. Aí, caralho. Agora eu peguei a porra do checkpoint. Ai, caralho. O Vidalogo vai parar lá embaixo também. Não, eu tô aqui ainda, irmão. Tô no terrão. Tá, ele parou aqui. Ah, tá. Eu pensei que você já tinha subido aqui e caído. Ah, eu tô no terrão, irmão. Terrão? É. E no tubo rosa agora. Oh! Nossa, mano. Cavaco, essa caixa de sapato é feia. Mano, esse carro é zoado, velho. Na moral. Ó, essa aqui era boa ter feito o Trofe Truck, hein, Zero. Já pensou? Verdade, verdade. Cadê as corridas de Trofe Truck, Zero? São sensacionais, irmão. Não dá pra fazer no PC algumas... Algumas são... Puta que pariu! Caralho, Zero. Aí eu não vou poder perdoar, né? Algumas corridas são só exclusivas pro PS4, cara. Bizarro. Mas você procurou lá pra... Ai, caralho. Ai, 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 ai. Pra ver se tem? Depois eu vou procurar. O Fabio me mandou a lista, uma porrada de lista. Aí eu fui colocando. Aí tava achando lá que isso era só pra PS4. Quando eu tentava botar no PC. Não, mas as corridas dele é só pra PS4, cara. Não tem jeito. Caralho, Nerf me fudeu aqui, mano. Ele construiu ela no PS4, velho. Mas o cara não pode disponibilizar, tá ligado? Acho que não. E a já é essa, GTA, GTA. Deveria ser o contrário, né, cara? É impossível, mano. Eu pulei pro centro do checkpoint, velho. Mano, que corrida... Mano, nossa, velho. Olha só, olha só. O pessoal vai pular o checkpoint agora, desgraça. Caralho. Tá no checkpoint certinho. Ai, topou maligno. Topou maligno. Ah, é? Porra. Tem alguém morrendo aí. É? Mano, o Leo tá tendo orgasmo com o copulado ali, velho. Mano, tá eu e o Cross empurrando o outro aqui, velho. Ah, um empurrando o outro. Olha. Um empurrando o outro. Isso é título de vídeo. Tá, um empurrando o outro. Um empurrando o outro, velho. Espadas aí, vocês dois. Nossa, essa corrida... É ruim. É não, cara. É muito... É muito zigue-zague, né, o Zero. É madeira pra que a gente... Diferenciada. É, é diferenciada, mas... Não pode trazer uma merda. Aê, Zero. Filha tá puta. Eu tenho que bater na porra do meu carro. Eu vou aqui preso no meio e frio. Mano, o Chico tá no mundinho, monstro, velho. Não, eu tô falido aqui. Já tô fudido, desisti da vida. Carmo. Pelo menos eu consegui acabar essa porra dessa corrida do capeta. O Caio tá esperando alguém ali pra fuder também, velho. O que você está esperando, Caio? Alguém aqui se fuder, se fuder. Dois futex, estraga o pau, vai. Vamos ver o Cross e o... A chadaga que eles estavam aprontando. Ah, olha o carro fora da pra... Ah, não dá, velho. O carro tá fora da plataforma. O Cross travou você aí, né? É, eu tô travando ele e ele tá me travando. Caralho, velho. Dois viad... Olha lá. Torofendeu. Torofendeu, velho. Olha lá os carrinhos fazendo troca-troca, gente. Torofendeu, velho. Caralho. Tá na viadade os dois, irmão? Tá. Porra. Ai, caralho. Eu vou arrumar um romer com essa dupla aí, hein, tio. O troca-troca do Leon e do Cross, que beleza. Carinho, olha isso na cena, cara. Nossa, velho. O Cross desistiu da corrida. Caralho, mano. Fudeu, Caio. Quanto discurso de ódio numa única corrida. Tá bom, velho. Tá bom, desculpa. Tá no cu, pô. O Leon desistiu, tá ligado? Desistiu, Leon? O carro já... Não, eu tô aqui ainda, velho. Acelerante. Acelerante. Ah, eu gostei da corrida, apesar de tudo. Apesar de tudo, velho. Eu achei bem uma bosta. Apesar dos pesares? Apesar dos pesares, eu até tô curtindo. A maldita da corrida. Sabe o que cairia bem agora? Ah, caraca, o Leon deu de... Pão, portadela, queijo prata e maionese. Ah, não é, é. Olha o papo do pote, velho, mano. Olha, olha. E o café com leite. Passando agora. Bora. Ah, então você não vai deixar eu concluir a corrida. Não. Que eu fupa aí, Caio. Aí, ó. Ah, vacilão. Não, Caio, não. 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 Contou, eu respondi. Não. Três bonecos do Dragon Ball. Pariu, olha essa cena aí que fica a date. Nossa, velho, vocês estão nessa viadagem aí ainda, cara. Puta que pariu. Três bonecos do Dragon Ball. Que eu vejo ele cair. Ah, deu o NG. Ah.